A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Acldираo Board A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Honorable Ah, факрон Bravo, na vida, bravo! Ah, assim, vamos mais forte. Ah, assim. Vamos, pegue, vamos, vamos. Vamos, pegue, vamos. Vamos, pegue, vamos. Vamos, pegue, vamos. Vamos, mais forte. Vamos, como um alco, vamos. Tem que estar comenta, velho. Sim. Comentão está comenta. Tem que estar comenta, velho. Boa noite. Boa noite. Boa noite.